Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos, vamos continuando nesse programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a gente agradece sempre pela beleza da Rádio Rio de Janeiro na vida de cada um de nós. Nesse início de programa, a gente vai lembrando, junto à direção da rádio mesmo, sobre a necessidade da gente manter, mesmo com esforço, com determinado esforço. Eu sei que a direção não gosta que faça o esforço não, mas a gente, às vezes, pode fazer um esforçozinho para manter as nossas compromissas, as nossas contribuições em dia. A gente tem pedido não só para a rádio, mas para as instituições em geral, porque quase sempre, quando a gente vai ao centro, quando a gente vai até a rádio mesmo, muita gente estava indo ao banco, tudo isso, era mais fácil de se contribuir, da gente poder contribuir. Hoje, com essa questão de isolamento social, a gente está tendo que aprender outros meios. Mas eu posso afiançar, meus amigos, como é importante a nossa rádio na vida de todos nós. Temos a bênção de retornos. Então, alguns companheiros ligam, falam e agradecem, como é que estão não entrando em situações compulsivas, em situações até de doença mesmo, porque a abençoada rádio, ela está no ar. Quantos amigos até que estão passando por situações difíceis na questão econômica, que têm falado como a rádio tem ajudado na questão do sono, porque a gente sabe que o compromisso financeiro mexe muito. Então, muitas pessoas estão com a dificuldade no sono, com o distúrbio no sono, e aí, ao invés de pensarem ou de abrigarem pensamentos próprios ou de desencarnados, que poderiam levar ao desequilíbrio, ouvem a rádio, e muitos até começaram a ouvir. E viram naquela hora a mensagem exata de esperança, de equilíbrio, de pacificação. Então, a gente está, mais uma vez, reiterando a importância da rádio Rio de Janeiro, a única rádio espírita aqui do nosso Estado, que está nos ajudando a manter esse equilíbrio em momentos dolorosos, delicados, porque estamos passando. E nós, o programa, a gente pautou por entrevistas, o objetivo do programa era entrevistar pessoas comuns, falando sobre as questões da mediunidade, mas, nesse período, como não temos essa facilidade, eu acho até, meus amigos, que poderíamos fazer isso por outros meios. Mas, como eu não tenho essa possibilidade, ainda, não aprendi, a gente está estudando essas mensagens das dissertações espíritas, que, de qualquer jeito, são entrevistas, são mensagens que Kardec recebeu de espíritos diversos, por diferentes médiuns, e que servem para a nossa meditação. Então, vamos fazer de conta que, hoje, a gente está entrevistando São Luís, que foi aquele companheiro, aquele espírito, esse mentor, esse benfeitor, que deu a sexta mensagem do capítulo 31. São Luís fala assim para nós. Não vos assusteis com certos obstáculos, com certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, principalmente, de violentar a opinião, mesmo pelas vossas palavras ou por demonstrações públicas. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Vós, espíritas, fazeis o mesmo. É uma mensagem aparentemente curta, mas a gente sabe que os bons espíritos, o espírito superior, ele tem o poder de síntese. Ele consegue falar muito com poucas palavras. E aqui, esse primeiro bloco de mensagens, são mensagens sobre o espiritismo. E a gente sabe da preocupação ou do foco, do enfoque com a divulgação da doutrina espírita. Que a gente está, a gente viu, né? Desde a primeira mensagem, Santo Agostinho, depois Sertobriand, depois Rousseau, depois o Espírito Familiar, depois São Benedito e agora São Luís, falando, né? Para nós, espíritas, nós que estamos com a bandeira do espiritismo nas mãos, gente, não é só quando se fala em divulgador, a gente pensa, né? Nesses irmãos que estão à frente, grandes divulgadores. Vemos Divaldo, vemos Chico, vemos esses companheiros, assim, queridos mesmo, que estão trabalhando. Mas a gente tem que colocar, nos colocarmos como divulgadores. O divulgador não é só aquele que está lá na tribuna falando. O divulgador é todo aquele que já traz a doutrina espírita no coração. Já traz essa semente generosa no próprio coração. E estando aí, o que é que ele vai fazer com isso? Ele vai espalhar esse perfume do amor de Deus que é, para nós, representado pela doutrina espírita onde estivermos. E aí os espíritos, eles vão nos ensinando uma metodologia, eles vão nos sustentando, porque a doutrina é dois espíritos. A doutrina espírita é dois espíritos. E nós, eu sei que alguém pensou assim, encarnado e desencarnado. Ela veio através dos desencarnados, usando médiums. Mas ela veio originariamente do mundo normal primitivo, que é o que está lá no livro dos espíritos, que é a vida verdadeira. É o mundo, é dois espíritos. Nós viemos de lá e vamos para lá. Então, os espíritos vêm nos orientando como fazer. E aí a gente está vendo aqui São Luís, um espírito que aparece muito, que é muito indagado por Kardec. Kardec aproveita para fazer muitas indagações. E, principalmente, no livro dos médiuns, ele e Erasto respondem a muitas situações em que, muitas vezes, o espírito responde. Eu estou lembrando da questão da... Quando é falado da mediunidade de transporte, que é uma mediunidade de efeitos físicos, e que o espírito fala alguma coisa, e que Kardec começa a ver que não está bem. É no capítulo quinto, do fenômeno de transporte, e que o espírito traz alguma coisa, esse Kardec quer saber o seguinte, como é que ficou, como é que ficou a falta que fez o que você trouxe. E aí o espírito vai, fala de um jeito, fala de outro, e aí a gente tem Erasto explicando, a gente tem São Luís explicando quando fala das intervenções dos espíritos, dando todo o conteúdo que a gente necessita para o entendimento superior, porque nem sempre aí no fenômeno físico é muito lindo quando é falado, que são os espíritos do ofício. E quando fala do ofício, a gente até sabe que é da experiência, o fazer, o laborar, faz com que a criatura até automatize aquilo. Mas muitas vezes a criatura labora, ela faz, mas ela não tem os fundamentos científicos acerca daquilo. A gente sabe que muitas vezes o pedreiro, que não passou por aquela escola que aprendeu muitas vezes de pai para filho, ele sabe da estrutura, ele sabe do alicerce, ele sabe que ela vai cair, mas aí alguém pergunta, mas por quê? Qual é a questão? Ele fala, eu não sei, eu sei que a proporção é tanto por tanto, eu sei que é assim que a gente faz e a casa eu garanto que não vai cair, agora ele não sabe explicar o funcionamento daquilo, porque ele não tem o quê? A cultura, ele não tem o conteúdo científico, o domínio científico naquele momento para realizar. Então, assim é o fenômeno, muitas vezes, o espírito faz, mas ele não sabe como se processa. O filme Ghost mostra bem isso, na hora em que o espírito explica a questão de uma moeda e ele fala assim, tem uma raiva, ele faz isso, e aí a moeda anda, mas ele não sabe qual é o processo, como é que fica a questão fluídica, o movimento que a sua vontade, o seu pensamento imprime. Então, ele não tem como explicar, ele sabe fazer, e São Luís, no livro dos médicos, ele aparece, como um grande explicador, ele erasto, dessas questões dos fenômenos físicos. E ele aqui, ele está explicando para a gente, está nos, assim, consolando, nos dando um estímulo, quando ele diz, não vos assusteis com certos obstáculos, com certas controvérsias. Isso ele fala para o divulgador da doutrina espírita que somos todos nós. tem obstáculos? Tem. Tem controvérsia? Tem. Tem gente que vai chamar a gente de fanático? Tem. Tem gente que vai falar que espiritismo é coisa para a gente fraquinha? Tem. Tudo isso vai acontecer. E aí, ele fala para que não se assustar, porque muitas vezes o susto leva à desistência, e a gente não deveria desistir do bem. Bem, meus amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui para as ondas amigas da Rádio de Janeiro conversando sobre a mediunidade. E hoje, estamos analisando a sexta mensagem do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala das dissertações espíritas, uma mensagem assinada por São Luís. Então, ele vai dizendo para a gente não se assustar com o obstáculo e a controvérsia. E a controvérsia vem daquelas criaturas que não querem crer, que querem mostrar que são muito inteligentes, que querem mostrar que a doutrina espírita é para quem é fraquinho. Essas situações todas. Então, é gente que está sempre procurando uma dificuldade. Aquelas pessoas que veem o fenômeno falso, a mistificação, a fraude, e se apoiam nisso para dizer que todos os fenômenos não são verdadeiros. E aí, olha aí, você é espírito, você está divulgando essa ideia, mas olha só o que aconteceu com o fulano. Olha o que aconteceu com o ciclano. Então, ele fala para a gente não se assustar com isso, não. Para a gente não atormentar ninguém com quaisquer insistências. Sabe por quê, gente? porque quanto mais eu insisto, é como se eu colocasse lenha na fogueira. Quanto mais eu insisto para o outro que tem que ser assim, mais ele vai falar assim, opa, eu vou fazer ao contrário. E ainda tem uma coisa que muitas vezes tem aqueles incrédulos sistemáticos, os incrédulos por vaidade, está lá no capítulo do método, e ele vai se achar tão importante que cada vez ele vai criar mais obstáculos, mais objeções para ser o centro das atenções. A vaidade faz isso. Então, ele coloca, a ninguém me atormenteis com qualquer insistência. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo fosso desinteresse. E o desinteresse não é indiferença, não. É assim, olha, conversei com você hoje, mas tudo bem, cada um crê da forma que quiser, cada um tem o direito de ter o seu pensamento. Se um dia você quiser voltar para a gente conversar, eu estou de braços e corações abertos, mente aberta, tá? A gente não vai deixar de ser amigo por essa discordância. Esse é o desinteresse, é não querer converter o outro. Pela vossa tolerância, e a vossa caridade para com todos sem exceção. Porque tem que ter tolerância e a caridade, porque muitas vezes a pessoa se toma de uma posição ofensiva. e se a gente ficar na defensiva também, vai ser complicado. É fogo com fogo. A gente vai fortalecer essa ideia. Então, quanto mais, né, eu tiver a tolerância, a caridade, sem exceção, eu não vou atormentar o outro com a insistência. E aí, o outro pode ficar com uma pulga atrás da orelha como se diz vulgarmente. Engraçado, né? Por que que o fulano não quer me converter? O que é que tem isso? E a gente até fala, se você quiser, quando quiser, tem um livro, se você quiser, pode levar esse agora. A gente apresenta a codificação, né? O livro dos espíritos, ou, dependendo da situação, até o evangelho, a gente vai apresentar o livro da codificação. Agora, se você não quiser levar, tudo bem, mas quando você quiser, tem esse aqui, pra você. Daqui a pouco, a pessoa vai, às vezes, tem um caso, gente, que a pessoa não pediu o livro ao outro companheiro, não, mas foi e comprou. De tão curioso que ficou, foi e comprou. Quer dizer, atiçar a curiosidade, a gente sabe que é uma forma de aprendizado. Tem alguns professores, alguns pedagogos que ouvem a rádio que sabem disso, né? Você não dá a resposta pronta. deixar o outro com vontade de aprender, com vontade de saber. Essa é uma estratégia muito boa para o aprendizado, Porque você não precisa fazer sermão. A gente pode falar até assim, né? Olha, eu sei de pessoas que no momento que passou tal situação assim, assim, a gente fala de uma situação, fala de uma dor, a doutrina serviu, a doutrina equilibrou. agora, eu também não sei se isso serve para você ou é do seu interesse, sabe? Deixa uma pontinha de curiosidade. Aí ele fala, continua São Luís falando, guardaivos, principalmente, de violentar a opinião, mesmo pelas vossas palavras ou por demonstrações públicas. Então, não é dado a gente violentar a opinião de ninguém, nem pela pregação, nem por demonstrações, enquanto fala de demonstrações públicas, são fenômenos. Ah, eu vou fazer agora que aconteceu um fenômeno, vou levar você para um médium que você vai ver só que coisa. Olha só, gente, para aquele credo de má vontade, está lá no capítulo 3 do método de O Livro dos Médiuns, está aqui, ele diz que são aquelas pessoas que falam assim, mesmo se eu ver, eu não vou acreditar. E ele não vai acreditar por quê? Porque ele tem dúvidas quanto à sua própria natureza. Ele não se vê como um espírito. Então, a complicação é tão grande, é nele, a má vontade é tão grande que não vale a pena. Inclusive, no Livro dos Médiuns, Kardec fala que seria bom que a gente ocupasse o nosso tempo por aquela criatura que está querendo aprender, que está querendo saber, que está querendo caminhar. E aí, o São Luís vem falando, para a gente não violentar a opinião de ninguém, nem pelas palavras, nem por demonstrações públicas. É a técnica do respeito, irmãos. É a técnica do respeito ao ponto de vista do outro, a crença do outro. E ele fala, quanto mais modestos fordes, mais conseguireis tornar-vos apreciados. e muitas vezes, quando ele fala em modéstia aqui, é interessante que a gente quer convencer o outro, mas não é para prestar um serviço, não. Às vezes, é para a vaidade, é pela vaidade nossa. E aí, a vibração de vaidade, a vaidade, é uma virtude? Não, é um vício moral. e aí, com esse vício, eu não vou atrair bons espíritos. Eu vou atrair, muitas vezes, espíritos brigões, richentos, orgulhosos. Eu vou usar palavras que podem deixar o outro desconfortável, humilhado. eu posso querer demonstrar uma superioridade que, na verdade, eu não tenho. Porque, se o superior realmente, ele tem a modéstia, que é uma grande virtude. E é por isso que ele fala que nenhum motivo pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem é proporcionado inteiro e falar que motivo pessoal. Agora, eu vou mostrar aquele fulano que não sabe nada. Agora, eu vou querer mostrar a superioridade da minha crença em relação à crença do outro. Agora, eles vão ver com quem eu estou falando, com quem eles estão falando. Eu posso não ter? Aí, eu começo a colocar uma série de questões materiais. Eu posso não ter isso, mas eu tenho a cultura espírita. Essa cultura é uma beleza. Eles vão ver com quem eles estão falando. Gente, isso é argumento de orgulho. Jesus nos chama para sermos servos. Para sermos servos. O Senhor é Deus. Então, ele fala que se a gente não agir com nenhum motivo pessoal, a gente vai encontrar nas próprias consciências uma força de atração que só o bem proporciona. É essa lei de Deus que está na consciência. É essa boa vontade que vai atrair para nós o concurso dos bons espíritos. E aí, ele vai continuando dizendo para nós, os espíritos, por ordem de Deus, trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. então, tem que ter essa noção que os bons espíritos, esses mensageiros do Senhor, eles trabalham pelo progresso de todos, não tem exceção. Então, não há nada perdido. Aquela criatura que eu acho que não tem jeito, aquela criatura que eu acho que esse daí está perdendo o tempo, ele pode até estar perdendo o tempo dele, né? Mas, existe o tempo de Deus. Muitas vezes, esse companheiro que eu olho com desdém, que eu acho que não tem mais nada a fazer, que eu acho que não vai dar certo e achar que não vai dar certo, é uma visão materialista, no momento que ele tomar uma resolução, no momento que ele tiver uma boa motivação, muitas vezes ele vai caminhar lá na frente e vai estar até louquinho para a gente. E muitas vezes, será até aquele companheiro que irá nos abrigar no momento de uma grande dor física ou de uma dor moral, se a nossa fé não estiver alicerçada no orgulho, na presunção, no orgulho do falso saber, como é uma fala da codificação. então São Luís vai dizendo, os espíritos por ordem de Deus trabalham pelo progresso de todos sem exceção. Amigos, nesse momento de dor, vamos guardar essa frase? Os espíritos por ordem de Deus trabalham pelo progresso de todos sem exceção. vós, espíritas, fazeis o mesmo. Então, ele está nos convocando, São Luís nos convoca para quê? Para sermos os ajudantes desses bons espíritos que, pela ordem de Deus, trabalham pelo progresso da humanidade. queridos, que a gente possa, no dia de hoje, tomar essa decisão. Que a gente possa, no dia de hoje, perguntar assim, o que e que eu posso ajudar a esses espíritos que, por ordem de Deus, trabalham pelo progresso de todos, inclusive pelo meu progresso. E assim, revestidos de humildade e de vontade de servir. Nós teremos dias de paz, dias de luz, dias melhores, já que a lei de Deus é a lei do progresso, é a lei de justiça, é a lei de amor, é a lei de caridade. Muita paz para todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. de Gene de a lei